Olá, bem-vindos à unidade 1 da CIEP de pré-cálculo, que versa sobre números reais, a reta real, equações e inequações. Meu nome é Fabiana Cotrim e eu estou aqui para ter uma rápida conversa com vocês sobre números. Então, assim, só para citar todos, a intenção nesse vídeo é apenas ter uma conversa introdutória do que vocês encontrarão, ou já encontraram, se já viram, na primeira lição da unidade 1 do nosso curso de pré-cálculo, intitulada a reta numerada, que ela é baseada no material disponibilizado pelo professor Valdeci e pela professora Ângela. Penso que uma pergunta bastante cabível nesse contexto introdutório é a seguinte, por que começar um curso de pré-cálculo com uma unidade destinada a números reais, a reta real, equações e inequações? E a resposta é a seguinte, o pré-cálculo tem a intenção de rever, rememorar, aprofundar ou, em alguns casos, ainda aprender conceitos e resultados de matemática básica que serão úteis para o desenvolvimento de cálculo. E no cálculo, logo, logo, vocês vão descobrir que as grandes protagonistas dessa área de estudo são as funções, então faz sentido que um curso de pré-cálculo foque bastante nas funções, né? Mas, pensando que as funções, elas transformam números em outros números, então, por isso que aqui a nossa opção foi começar justamente falando desses números, tá bom? Portanto, nessa unidade temática, a gente tem como objetivo compreender, manipular e operar os números, em particular os números reais, tá bom? Eu, nessa conversa, eu vou focar mais nessa parte de compreensão, porque é uma rápida conversa introdutória, tá bom? Então, por isso que eu trouxe para vocês essas duas perguntas, né? Para que servem os números e para que servem os números reais, tá bom? Você já parou para pensar nisso? Se não, não pause no vídeo e pense rapidamente, tá bom? E, então, qual seria a sua resposta para que servem os números? Se sua resposta for servem para contar, bom, de fato, os números servem para contar e, inclusive, foi nessa necessidade que fez com que surgissem os números, porém, os números naturais, tá bom, pessoal? Então, sobre isso, até cabe uma reflexão, né? Contar em que sentido? Porque, na origem, contar, ele estava associado à necessidade de quantificar. Então, até coloquei uma imagem aqui que representa essa ideia de quantificar. Mas será que os números naturais, eles assumem só esse sentido? E aí, eu vou deixar essas outras duas imagens, dá uma olhada aqui. Tenho certeza que elas fazem sentido para você, tá bom? Para vocês. E o que fica como pergunta é em que outros sentidos os números naturais, eles estão sendo utilizados nessas duas outras imagens, tá? E a resposta para isso, você pode encontrar durante a leitura da lição 1, tá? Lá, são apresentadas algumas propriedades intrínsecas dos números naturais que estão associadas a como a gente utiliza os números naturais para além de quantificar, tá bom? Mas aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que, se eu só respondo o que servem para contar, eu não chego nos números reais, tá bom? E aí, como é que a gente faz para chegar nos números reais? Para que que servem os números reais? E aí, é importante a gente ter em mente que os números também servem para medir, tá bom? E medir, vocês sabem o que que significa? Bom, rapidamente medir é comparar, mas comparar coisas comparáveis, ou seja, que tenham a mesma natureza. Eu comparo pessoa com pessoa, maçã com maçã, tempo com tempo, tá bom? Mas aí, você pode pensar, será que comparar é no sentido de dizer que é maior ou menor? Porque essa é uma comparação, não, porque essa é uma comparação qualitativa, tá bom? E o medir, ele tem interesse numa comparação quantitativa. Então, assim, de forma de deixar mais claro, a gente pode entender que medir é determinar quantas vezes uma unidade estabelecida cabe no que se deseja medir, tá bom? E aí, nesse sentido, a gente pode tanto medir grandezas discretas, como também a gente pode medir grandezas contínuas, tá bom? Então, só para a gente pensar no primeiro caso. Se medir é comparar, eu posso querer comparar quantidades, sim? Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas quantidades, eu posso querer compará-las, e aí, para tanto, eu primeiro preciso estabelecer uma como unidade de medida, tá bom? E aí, nesse caso, acho que é bastante simples a gente perceber que a minha unidade de medida estabelecida, ela cabe, né, três vezes no que eu quero medir, tá bom? Então, o que eu quero medir corresponde a três vezes a unidade de medida. Mas, eu também posso fazer o contrário. O que significa o contrário? É justamente estabelecer agora, como unidade de medida, a minha quantidade que é maior, tá bom? E aí, como é que eu faço para estabelecer essa medida, né? Uma vez que eu não consigo fazer a minha unidade caber no que eu quero medir. Ela não. Mas, aí, vem a ideia de particionar a minha unidade, ou seja, eu divido ela, e aí, a ideia é que essas partições, aí sim, caibam no que eu quero medir, tá bom? Então, para a gente ilustrar, nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso dividir a minha unidade de medida em três partes iguais, tá bom? E aí, quando eu divido ela em três partes iguais, se eu tomo duas dessas duas partes, né, cada uma vai ter duas, dois mais dois, quatro. E aí, eu chego justamente no objeto que eu quero medir, porque ele tem quatro unidades, tá bom? E aí, então, nesse caso, a gente diz que o que eu quero medir corresponde a dois terços da unidade de medida. Então, olha só que interessante. Nas medidas discretas, que são essas que são quantificáveis, eu já consigo chegar na presença, né, da fração e, consequentemente, dos números racionais. Mas, eu não consigo chegar nos números reais. O que que vai me permitir chegar nos números reais? E aí que entram as grandezas contínuas, tá bom? Essas grandezas, elas estão associadas à necessidade de medir tempo, medir massa, área, volume e comprimento. São elas que vão nos levar aos números reais, tá bom? E até coloquei aqui, olha, se o nosso objetivo em pré-cálculo é chegar nos números reais, acho que faz bastante sentido que essas sejam as grandezas que sejam objetos, que são, né, melhor dizendo, que são objetos de interesse em cálculo, tá bom? E aí, por que que essas são as grandezas que nos levam aos números reais, tá bom? E aí, quem vai permitir construir esse entendimento são justamente as medidas de comprimento, né? Não à toa que se faz, né, uma associação entre retas e números reais, né? Então, até na lição aqui, a gente está identificando como a reta numerada. Por quê? Porque a gente toma por base justamente as medidas de comprimento, tá bom? E aí, o que que aconteceu? Durante muito tempo, né, ou algum tempo, como eu escrevi aqui, acreditou-se que toda medida de comprimento poderia ser expressa por um número racional. Mas como isso, Fabiana? E aí, tem as duas imagens, elas vão ajudar a gente a compreender, tá? Então, acreditava-se que fixado uma unidade de medida e dado um segmento que gostaria de ser medido, o que que poderia acontecer? Ou o primeiro caso, que é o que está do lado esquerdo aqui, que eu consigo verificar que a minha unidade de medida cabe uma quantidade infinita de vezes no que eu quero medir, ou no segundo caso, que assim, a minha unidade de medida, ela não cabe exatamente no que eu quero medir. Mas aí, o que que eu faço? Eu particiono essa unidade de medida e aí é essa parte é que eu consigo iterar e ver que ela cabe um número finito de vezes, tá bom? Esse processo, ele era representado por um número racional, né, em que o denominador representa o número de vezes que eu dividia a minha unidade e o numerador, o número de vezes que eu iterava essa partição, tá bom? Só que o que que aconteceu? Se essa hipótese, ela fosse verdadeira, a gente não chegaria nos números reais, né? Então, em algum momento, foi possível encontrar um comprimento que não podia ser expresso por um número racional. Ou seja, nem a unidade de medida cabia uma quantidade infinita de vezes, assim como nenhum tipo de partição dessa unidade também cabia uma quantidade infinita de vezes nesse segmento que foi construído, tá bom? Então, a pergunta que eu deixo para vocês é que contra-exemplo é esse, tá bom? Que comprimento é esse? Como é que ele pode ser construído? E a resposta para essa pergunta, ela também está na lição 1 e, novamente, fica um convite para vocês lerem a lição e tentar responder a pergunta, tá bom? E o interessante é que não foi só um comprimento que tinha essa característica de não poder ser expresso por um número racional, mas sim vários. E, na verdade, né, até coloquei aqui, por que não infinitos, né? Mas eu vou parar por aqui, tá bom? Porque o intuito é que vocês estudem a lição 1. Só vias de conclusão. Então, a gente chega nos números reais, que passam a ser o conjunto dos números que possuem todos os racionais. Lembrando que esses racionais ainda possuem todos os inteiros e todos os naturais. E, além disso, todas as medidas de comprimento que não podiam ser representadas por números racionais e que passam a ser identificadas como números irracionais, tá bom, pessoal? Então, eu recomendo uma leitura bastante atenciosa da lição 1, identificando os aspectos que eu trago nesse vídeo, mas que lá estão formalizados, tá bom? E aí, o que ainda fica como perguntas para serem respondidas durante a leitura da lição 1, e que eu vou retomar no próximo vídeo, é como manipular esses números? Por exemplo, como eu faço para identificar se um número real é um número racional ou irracional? Mas, de novo, paro por aqui, eu me despeço de vocês, desejo um ótimo estudo para todos, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, até logo mais, pessoal!